Hello Beatles, my name is Unity Vai ser o novo quadro aqui no canal É o Top 10 Como todo mundo tá falando aí Todo mundo tá jogando Fortnite Nisso mesmo, todo mundo tá jogando Fortnite Até eu, eu tô muito viciado Já fiz gameplay, já fiz gameplay lá no canal principal Já fiz gameplay aqui E hoje eu vou fazer a lista de Top 10 melhores jogadores de Fortnite do mundo Essa lista não é minha Essa lista eu tô pegando dos gringos Porque os gringos consideram os melhores jogadores do mundo Você pode conhecer muito bem alguém que joga muito bem Pode ser o melhor mundo pra você Mas você vai ver que esses caras que tão aqui na lista Não é brincadeira não Tô muito gay com esse negócio rosa aqui Em décimo lugar fica esse Nicky 30, mano Eu acho que é esse Nicky Se liga como é que o cara constrói muito rápido O cara não tem mão, o cara não tem mãe O cara não tem pai pra dar benção pra ele O cara só tem Fortnite e o PC dele Vou calar minha boca, só prestar atenção dele O cara não tem Maia Oh meu Deus Oh, você não está chegando tão fácil, mano Em 9º lugar, fica Nick Mason Mano, eu vou falar tudo errado, mas está aí na tela Nick Mason, eu não tenho muito o que falar dos caras Porque eu não conheço, se liga na gameplay dos caras Vocês estão vendo que eles jogam muito bem Eu não tenho nem o que falar Em 8º lugar Wolves, eu acho que é assim que fala Esse cara é conhecido como o rei da Snyder Se você está aqui no Brasil, se você não estiver lá na China O cara vai acertar você Não adianta, não tem onde se esconder A bala do cara atravessa a parede Se você estiver jogando em Fortnite e morrer do nada Com certeza vai ser o Wolves Oh meu Deus, tem tantos de eles Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus, oh meu Deus Crazy Clans Estão falando tudo errado Porque é gringo, vai ser tudo errado mesmo Sabe quando morre sua squad todinha Aí vem um monte de nego te pegar Você está solo A squad entra para te matar Para te busilar Mas você morre Mas esse cara não O cara simplesmente mata o squad todo Faz a nifa, meu Eu queria saber realmente Como é que é a técnica Qual é a técnica desse cara Qual é a técnica que ele usa Eulia V14 ELink P ? V14 A V14 V15 V22 V17 VF V33 V16 V23 Eu uso esse mouse aqui, que é o macro Tem uns botãozinhos aqui E facilita muito na hora de trocar de ar Ô menina, tá me atrapalhando a minha gravação aqui Tira! A menina tá assistindo a série do nada Em sexto lugar, Face João João Manco, olha o dedo do moleque Olha o dedo do cara, parece uma aranhinha Eu não sei como é que esses caras constroem rápido Quando eu peguei a mãe de construir rápido, mano, eu me achava um deus Mas depois que eu olhar esse aqui, eu me acho um lixo Eu não chego nem perto do cara Eu quero saber também de vocês aí, qual é a plataforma que vocês jogam Você joga no PC ou joga no controle Eu gosto mais de jogar no PC Eu acho que a maioria, ou todos que estão aqui nesse vídeo, jogam no PC Eu acho que é mais fácil Oh, nice Oh, damn, he actually took that shit like with nothing Okay Thank you Eu acho que você ainda tem esse vídeo Ar anyways, ele fica atenção Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Então foi isso o vídeo galera Espero mesmo que tenha gostado Se você gostou desse tipo de vídeo de top 10 Posso estar fazendo outro top 10 Uma parte 2, outro tipo de lista aqui Comente aí um jogador que você gosta de ver Que acompanha e joga bem Que merece estar em uma próxima lista aí Vamos deixar muito like aí, se inscreve no canal Esse aqui é o meu canal secundário Eu estou postando uns vídeos mó aleatórios aqui pra ver se a galera curte Está saindo um vídeo direto aqui Eu estou em um canal de 1 milhão e meio de inscritos Vou deixar o link aí na descrição pra você assistir E o Exame TV lá Então é isso aí, muito obrigado, beijo na mina Um abraço, eu não sei o que eu disse, vai ver